Décimo primeiro ponto da Gabi na partida. Dança na Bélgica, hein? Já já a gente fala sobre isso. Van de Viver recolheu, puxadinha embaixo, já não encaixou o ataque. Macris pro contra-ataque brasileiro, Thay Nara! Pro chão, pro chão é ponto do Brasil. Quando ela tá assim, dificilmente ela é parada, né? Que jogadora muito forte. Agora a Bélgica vindo com a Williams, né? Aquela esquema tático. Dificilmente ela é parada, né? Que jogadora muito forte. Agora a Bélgica vindo com a Williams, né? Aquela esquema tático.